Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como acessar a pasta de downloads no celular. Pessoal, o que é a pasta de downloads? É uma pasta que fica todos os arquivos, tudo que você tem no seu celular, seja fotos, áudios, músicas, documentos em PDF, todo tipo de documento que você tiver importante aí que você recebeu via WhatsApp, e-mail, baixou e tá lá no seu celular, você precisa saber onde está esse documento. Então, para saber, você vai precisar aprender no vídeo como acessar a pasta de downloads. Pessoal, eu já estou aqui com a pasta de downloads do meu celular. Esse celular aqui é um Samsung, então se você tiver um celular Samsung, ele já vem instalado aqui um aplicativo que o nome é Meus Arquivos, aqui como você está vendo, Meus Arquivos, onde fica tudo. E se você não tiver um celular Samsung, não tem problema, você pode vir aqui na Play Store, baixar uma pasta com o nome Gerenciador de Arquivos. Como eu já pesquisei aqui, né, você clica aqui e vai ter várias pastas aqui, onde você pode ver que ela deixa tudo organizado, todos os arquivos, igualzinha a que eu vou te mostrar que veio no meu celular. Então, baixou lá, clicou em Instalar, clica aqui em Instalar, depois você vai clicar em Abrir, vai estar todos os seus arquivos. Agora eu vou voltar e mostrar como eu posso acessar. Primeira coisa que você tem que fazer é procurar todos os aplicativos do seu celular, se for Samsung, Meus Arquivos. Se não for, baixe o aplicativo lá que eu indiquei. Quando você baixar, você vai clicar aqui em Meus Arquivos, ou Gerenciador de Arquivos, né, e vai estar tudo aqui, pessoal, ó. Imagens, vídeos, arquivos de áudio, documentos, download. Aqui também tem um armazenamento interno. Tudo que fica na memória do celular vai estar aqui em Armazenamento Interno. Aqui tem o cartão. Eu não utilizo aqueles cartões SD, mas se você utiliza, vai estar armazenado tudo aqui nessa opção. Aqui está a lixeira do celular. E aqui tem Analisar Armazenamento. Inclusive, se você quiser saber se está ocupando muito armazenamento, você clica aqui nessa opção, que vai estar mostrando tudo o que tem de imagens, documentos e tudo mais. Agora eu vou abrir só para você ver. Quando eu clico em Imagens, mostra todas as imagens que eu tenho. Quando eu clico em Vídeos, todos os vídeos, seja que você recebeu de WhatsApp, ou que você baixou antes do celular, vai estar tudo lá. Arquivos de áudio. Todos os áudios que você tiver lá do WhatsApp, ou você baixou, vai estar aqui em Arquivos de Áudio. Documentos, seja em PDF ou qualquer tipo de documento, vai estar lá também. Downloads também, tudo que você baixou aí. E outros arquivos aqui. Agora, se eu venho aqui em Armazenamento Interno, vai estar mostrando aqui tudo o que tem no Armazenamento Interno. Se você não encontrou em Documentos, você pode vir nessas pastas aqui e acessar tudo. Para ver se você encontra algum documento importante. Se você tiver em PDF, seja currículo, comprovante, qualquer coisa, vem nessas pastas aqui também. E aqui, é o cartão que eu não utilizo. Se você utilizar, você clica aqui. Vai abrir tudo o que tem no seu cartão SD, que você utiliza no seu celular. Aqui também há lixeira. Não há arquivos, mas se você quiser dar uma olhada, você clica em Lixeira. Se você tiver algo em Lixeira, vai mostrar lá. E aqui, pessoal, está toda a pasta. Aqui em cima tem a opção de arquivos recentes. Se você clicar, vai mostrar tudo o que você baixou recentemente. Então, vai estar tudo aí. Pessoal, é isso. Bem simples. Mas eu estou ensinando para quem não sabe ainda como acessar a pasta de download no celular. Seja qualquer um. Samsung, Motorola. Mostrei para vocês. Baixem um aplicativo aí. Se você não tiver o aplicativo de meus arquivos. e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E valeu. Até o próximo vídeo.